E aí meus compradores de carro britânico, bom estamos aqui com o Land Rover, Range Rover, Velar, isso mesmo, vamos fazer um vídeo sobre esse carro e agora vamos começar o top 5 do Velar, tópico 5, motor, ele tem um 3.0, 6 cilindros em linha, a gasolina, o código do motor é higênio, que é usado também no Jaguar, ele tem 340 cavalos, esse carro aí tem 48,9 kg de torque a 1500 RPM e esse carro vai de 0 a 100 em 6,3 segundos, é um carro bem esperto né, olha que bacana galera, agora vamos falar para vocês, tópico 4, as dimensões do Velar, vamos lá pessoal para o tópico 4, vamos falar do comprimento, da largura e o entre-eixos do Velar, lembrando que essa aqui é uma versão SE, o que significa isso? Ela é uma abaixo da versão HSE, que é a topo de linha, elas vão ter o mesmo conjunto mecânico, que vai mudar, vai ser roda, porque a da HSE vai ser maior, acabamento interno, alguns acessórios, tá bom? Mas essa aqui eu posso dizer que já é muito completa cara, é difícil, tu fala assim, nossa tem coisa mais completa que essa aqui? Sim, tem galera, tá? Mas esse carro aqui é impressionante cara, e o design né, o design desse carro é lindíssimo, vamos lá, comprimento do Velar, 4,79 de comprimento, comprimento do Velar, ele tem 1,94 de largura, é um carro aí bem largão né, quase 2 metros, e ele tem 2,87, 3, 2,87, isso vai favorecer o espaço interno e vai trazer mais conforto para os ocupantes que vai aqui, principalmente no banco de trás do Velar, tá? Olha aí, cara, que conforto hein, belíssimo, esse teto escurecido, favoreceu ainda mais para os contrastes do interior HSE, com essas faixas escurecidas em Alcântara, aqui também tem saída do som no teto aqui na parte de trás, que qualidade que vai ter esse carro também em som né, um som Meridian muito bom. Esse carro pessoal, conta com 673 litros de capacidade do porta-malas, lembrando que você pode rebater os bancos, e eles são bipartitos, aí você passa de mil de capacidade do porta-malas. Tanque de combustível dele é de 83 litros de pura gasolina, beleza? Porta-malas com abertura e fechamento automático, câmera de ré com esguicho ali para limpar a câmera. Esse carro tem uma autonomia urbana, com o tanque cheio de 607 km rodados e 787 km no uso rodoviário, na estrada tá? E o consumo bate, tá? Com a ficha técnica, 7,4 km por litro na cidade e 9,6 km na estrada, tá? Aqui tá 7,36 e 9,63, tá batendo o consumo certinho com a ficha técnica. Bom, é isso aí, vamos falar agora dos freios do carro, tá? Item 3, os freios do carro, tá? Eles são discos nas 4 rodas, são ventilados na dianteira, como vocês podem ver, essas rodas também são bem bonitas. Na traseira, ele também é ventilado, tá? Isso ajuda aí no melhor performance do freio. Bom, galera, item 2 de suspensão, ela na dianteira é braços sobrepostos, tá? Na dianteira. E na traseira, ela é multibraços, tá? Ela também conta com as molas pneumáticas, junto com os amortecedores eletrônicos, vai ajudando essa parte de carro subir e descer a suspensão, pra você ter uma melhor dinâmica ao dirigir em vários terrenos e modos de condução. Item 1, esse carro conta com direção elétrica e rodas aro 21, tá? A medida é 265-45 R21 e na traseira ele parece também ser a mesma medida, 265-45 R21, tá? É um X verde, tá? X green. Bom, galera, é isso aí, tá visto a entrada do vídeo, né? Pra vocês terem uma ideia, a introdução do VLA, S-E-R Dynamic. Aqui ele também tem entrada de ar pra poder ajudar na refrigeração dos freios. Tá? Olha ali, ó. E é isso aí, já deixa o like, se inscreva no canal, rumo aos 50 mil inscritos. Instagram do canal, não é descrição do vídeo. Vambora! Fala, galera do Garage RJ, beleza? Bom, estamos aqui a bordo do Range Rover VLA. Olha que bonito, galera, esse carro. Olha os detalhes. Olha aqui os detalhes do ar-condicionado, todo digital. A multimídia, essa multimídia, ela dá uma leve escamuteada. Que bacana, hein? Essa daqui já é nova VLA, com o volante novo, 3 raios, tá? A VLA, assim que lançou lá, era aquele volante 4 raios, que eu particularmente acho até mais bonito. Aquele volante 4 raios. Mas já passei a me acostumar com esse volante aqui, que também vem na nova Evoque. É bem bonitão. Som Meridian Surround. Tá? Som aí, top de linha. Essa daqui é uma R-Dynamic. Muito bonita. O volante aqui é tudo em couro. Os detalhes aqui é do painel. Olha aí, o painel digital. Muito bacana. Aqui os detalhes da suspensão, que você pode baixar e elevar a suspensão. Tem aqui os modos de condução, o modo eco. O ar-condicionado é digital do Ozone. Ele tem aqui o modo P, pra parar o carro. Tem aqui a manopla do câmbio automático. O apoio de braço é dividido. Tá? Ele é 12 volts. Tem entrada USB. Entrada pra cartão nano SIM. E entrada pra USB do tipo C. Ele é todo aveludado aqui. O porta... Objetos. Tem aqui porta-copos, porta-objetos. Essa parte do painel, cara, olha que bonito isso. Olha esse detalhe aqui do painel. É muito bom de você apoiar. Ele é um soft touch. Mas muito bom. Aqui o botão pra ligar o carro. Tá? A regulagem da direção é aqui, ó. Ela é elétrica. Ó, o volante vindo pra mim. Agora descendo ele. Subindo. Top, né? Volante revestido em couro. Painel. Ah, ele tem plástico aqui. Mas aqui é um soft touch. Mas isso aqui é uma capa, ó. Por cima do painel. Em plástico. Ela não vai ter red-up display. Retrovisor fotocromático. Aqui tem as iluminações. Touch. Aqui com o manjo do teto. E da persiana. Teto solar panorâmico. Ele abre. Olha esse banco, galera. Olha essa configuração, né? Esse ice com o preto. A porta também, ó. Olha esse acabamento. Maçaneta em alumínio. Cara, que presença, ó. Olha isso. Três memórias pro banco do motorista. Travamento. E abertura das portas. Temos regulagem do retrovisor. Temos aqui também os comandos do vidro elétrico. Travamento pros vidros traseiros. Por causa das crianças. Temos aqui um soft touch na porta, né? Não chega a ser... Não parece ser um couro não, tá? Mas ele tem costura aqui, ó. Tem porta-objetos. Temos aqui regulagem de intensidade do painel. Aqui você abre ou porta-malas. Olha o porta-malas lá já abrindo, ó. Deixa eu ver se ele fecha por aqui também. Ó. Fechando lá, ó. Bacana demais, hein? Então é isso aí, galera. Bom, vou mostrar todo esse carro em detalhes pra vocês. Aqui comando alerta. Saindo do ar-condicionado ali também. Ali escrito airbag. Indicando airbag do passageiro. Porta-luvas caimento suave. Com iluminação. Top demais. Como eu falei pra vocês, soleira R-Dynamic. Deixa eu mostrar pra vocês aí a parte de preço do carro. Essa daqui é uma 2021, letra M. Olha que bacana. Ela tem essa cor, né? Um cinza quase chumbo. Olha que bonito. Ficou bem agressivo na frente do carro. Ela tem aqui, ó. A descrição, né? Ela é uma SER Dynamic P340. Cor exterior Carpacian Gray. Cor interior Light Oyster. Valor do carro R$ 619.950. Ela tem TG série como motor higieno 3.0, né? Seis cilindros ali em linha. Gasolina, 340 cavalos. Ela tem o PIV Pro. Que é parte da Multimedia toda atualizada ali. Bem interessante também. Assistente Ponto Cego. Câmera 360. Sensor de profundidade. Rodas 21 com acabamento diamantado. Teto solar panorâmico com abertura. Coluna elétrica da direção. Keyless. Faróis com LED Matrix com sanatura premium. Meridius Enroud. Sistem... Esse som de 750 watts de potência. Alto empareamento com Android Auto CarPlay. Sistema Terran Response Dinâmico. Diferencial aberto com vetorização de torque. Adaptativo Dynamics. Controle eletrônico de tração. O ETC. Controle de estabilidade. Rolagem RSC. Bom, ela é bem completona, tá? Ela tem aqui o lavador do farol, né? Ela é LED aqui. Olha que bonito, galera. Bem interessante, né? Ela tem essa parte aqui, ó. Fechado. Da grade. Na parte interna. Por quê? Ela é pra ajudar o motor a esquentar mais rápido. E pra refrigerar também. Dar aerodinâmica pro carro, tá? Olha os detalhes aqui, ó. Do sensor dianteiro. A câmera dianteira. Esse carro tem um sistema muito bacana, galera. Já vi isso na nova... Na Needle Fender. Olha aqui, ó. O neblinazinho. Na Needle Fender. Por quê? Lá na multimídia do carro, você tem um sistema que você ativa. Que você consegue ver. Como se tivesse duas câmeras aqui, ó. Debaixo da roda aqui. E você consegue ver o que tá acontecendo aqui. Por debaixo do carro. Tá? É muito interessante esse sistema. Olha como é que o carro é bonito. É agressivo. Ela que também tem aqui a logo R-Dynamic. Muito interessante. E essa maçaneta aqui é muito legal, né? Porque ela fica escamuteada. E aí quando você fecha ela aqui. Ela já fica rente. A lataria do carro. Aqui nós temos regulagem elétrica do banco. Como vocês podem ver. Tá? Esse banco tem alcântara. Aqui nessa parte preta é alcântara. E aqui ele é todo em couro. Na parte branca, tá? Olha aqui, ó. Detalhe do airbag lateral. Tem airbag de cortina aqui, ó. Airbag frontal. Muito completo o carro, galera. Mostra pra vocês o motor dela. Tem iluminação aqui interna. Tapete escrito velar. Bem bonitão. Olha só, galera. O design, né? Como ela é agressiva. Ela tem essa coisa da frente mais pra dentro, assim, do carro. A logo aqui, ó. Range Rover. Em black piano. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Você fez isso assim. Ela já libera. Olha ali, ó. Ela já libera aqui. O capô. E aí o capô sobe sozinho. Porque ele tem os braços pantográficos. Aqui o motor engenho. Seis cilindros em linha. Turbo, né? Bem interessante aí, ó. Olha que bacana. Gasolina. Lembrando, tá? Aqui a parte da suspensão. A suspensão dele é eletrônica. Bacana demais, ó. Manta acústica, manta térmica. O capô. Alumínio. Fechar aqui o capô dele. Fechamos o capô do velar. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a parte de trás dele. Ah, ela tem um sensor aqui também, ó. Lateral, né? Até por conta do alerta de ponto seco. Ela tem um parque assist. E tem isso aqui também, ó. Isso aqui é um sensor. Tá? Que funciona pro ACC. Frenagem de emergência. Ela trabalha também em conjunto com esses sensores aqui do para-brisa. Que eles vão fazer a parte de leitura do trânsito. Leitura de faixa. Enfim, bem legalzão. Tem esse detalhe aqui do teto também. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Detalhe das portas, ó. Todo soft touch. Aqui o tweeter. O som. Essa maçaneta é muito legal, né? Olha o tamanho da maçaneta, cara. Esse detalhe aqui é todo bom ao toque. Aqui parece um couro mais rígido, ó. Eu falei aqui na porta do motor que parece um soft touch. Porque ele não afunda tanto. Mas parece um couro diferente. E aqui tem uma costura, tá? Nessa parte de baixo. Se chama de som Meridian, como já falei pra vocês. Aqui sim é um plástico. Nessa parte de baixo. Um plástico do rígido, mas bem acabado. Você não tem rebarbas. E por dentro dele, se você passar bom, ele tem um veludo. Tá? E aqui o chão dele, ó. É emborrachado. Aqui também um outro alto-falante. Quer dizer, são um, dois e um tweeter aqui, ó. Então é um som muito bom. Banco do carona também com ajuste elétrico. Tá? Só não tem memória. Aqui o painel todo, cara. Esse acabamento eu gostei muito do painel, ó. Ele é muito bom ao toque. Saídinha aqui do ar-condicionado. Detalhe aqui do painel, ó. Que ele é vazado, ó. Dá pra você colocar algo aqui por trás, tá? Olha aí, meu amor. Sai lá do outro lado, ó. Muito legal. Aqui o porta-copos. Aqui também o porta-objetos. O apoio de braço é individual, tá? Isso é interessante porque o motorista pode estar ali com o braço ali e não vai incomodar. Esse banco em couro, muito bonito. Couro com alcântara. Ele tem resfriamento. Olha o teto. O teto do carro é um tecido, tá? Mas um tecido de muita qualidade. Tapete enveludo com a logo velar. Tem saída de som aqui, ó. Na cabeça aqui. Ali também. Pro motorista. Tem uns detalhes aqui do quebra-sol. Com iluminação em LED. Olha aí. Bacana demais, hein? É isso aí. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte de trás, ó. Aqui que você ajusta a direção, ó. Tá? Ela tem os pedal shifts em alumínio. Atrás do volante. Olha que bonito. Bem legalzão. Vamos lá. Mostra a parte de trás do carro pra vocês ali. Onde vai os passageiros. O ângulo da porta também é bacana aqui, ó. E ela abre bem, galera. Olha isso. Detalhe aqui da roda. Tem essa parte aqui também, nessa capa aqui, ó. Aqui também. Temos o banco. Ice. Com esses detalhes. Essas faixas escurecidas. Que são em alcântara. Tem o isofix. Ó. Isofix. Detalhe dos tapetes. Olha só que bacana. Aqui o detalhe do porta-revista. Saídinha para ar-condicionado aqui atrás. Doze volts. E aqui. Somente isso. Nada demais, tá? Tá aí. Tá visto. Bem interessante. Detalhe aqui do apoio de braço com porta-copos. Olha aí. Bem interessante. O banco tem rebatimento. Olha aí. Tem rebatimento aqui do banco. Olha isso, cara. Olha o espaço do porta-malas. Que legal, hein? Aqui tá o triângulo do carro. Show de bola. Eu consigo ir aqui. Muito confortável. Olha isso. Cara, o banco desse carro é muito bom. Tem PQP. Iluminação em LED. Deto panorâmico. Top demais, galera. Eu rebaixei esse banco. Porque ele tem aqui, ó. Aqui, tá vendo? Ele tem essa trava. Eu puxei ela. A trava do outro lado. E rebatiu o banco, tá? Então é isso. Aí você aumenta mais ainda a capacidade de carga do velar. Parte dos cintos. Os cintos são escurecidos. Se for esse aí, isso ia ficar maneiro, né? Muito bacana. O carro espaçoso demais. Olha isso, cara. Eu tô muito confortável aqui atrás. Eu que tenho 1,80m. Espaço pro teto. Espaço pras pernas. Não tenho o que reclamar, cara. E o carro é belíssimo, né? Um design assim atemporal. O design do velar. Foi meio que revolucionário o design desse carro na marca. E aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. A parte de trás dele, ó. Onde vai o porta-malas. Mas antes de falar aqui da porta, ó. Mesmo acabamento. Na porta dianteira, ó. Aqui tem o soft touch. Aqui tem essa textura. Que é mesmo do painel. Gostei muito. Maçaneta em alumínio. Ó. Aqui também onde você vai colocar o braço e couro mais rígido. Aqui também alto-falante. Alto-falante. Porta-objetos. Com o mesmo acabamento por dentro, ele é aveludado. Só que o chão dele é plástico desse aqui. O da frente tem um... Tipo um carpete. Aqui na coluna, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tem aqui esse desenho da velar. Legal, né? Interessante demais. O pneu dela é um Michelin. É um Michelin Latitude Tour HP. Tá? A medida dele, galera, é um 265-45 R21. Tá? Até aqui de cabeça pra baixo. Ela tem esse grafite acetinado com esse diamantado, tá? Cinco parafusos. E é isso aí. Também tem essa ideia aqui, ó. Range Rover no capô. Tá? Belíssimo. Bem interessante. Detalhe das rodas. Aqui onde você vai abaixar seu carro. Lembrando, gasolina... Gasolina premium pra você evitar de ter problema com o bico ejetor. Ali do detalhe da antena do carro. Essa daqui não vai ter aquela... Camerazinha, né? Que tem no... No Evoque. Aqui o brake light dele. Isso aqui tudo. E aqui tem um botão, galera. Que você apertou, ele já vai... Liberar aí a tampa do porta-malas pra vocês, ó. Olha que bacana o acabamento do porta-malas. Aqui uma fita em couro, ó. Que bacana. Pra você levantar. Aqui você tem acesso ao step do carro. Bem interessante. É uma roda temporária, mas... O pneu é bem largão, né? Aqui tem uns ganchos também. De ancoragem aqui da redinha. Pra você garantir que a sua... Algo menor, né? Não vai ficar correndo aqui dentro do porta-malas. Aqui também tem um separador. Aqui você também tem uns ganchos, ó. Aqui. Outro aqui também. Aqui tem... Uma fita aqui, um... Aqui 12 volts. Tomar 12 volts. Bacana demais. Bom, é isso aí, galera. Tá visto aí? Aqui também tem uma redinha, ó. Você pode puxar e deixar ela assim pra poder... Ninguém ver de fora o que você tá carregando no porta-malas. Caso o seu carro não tenha isso filme. Aqui também tem saída de som aqui atrás, ó. Bem legal aí. O acabamento não tem o que falar. Aqui o triângulo, como falei pra vocês, do carro. E aqui você tem iluminação. E aqui é pra você fechar o porta-malas, ó. E vai fechar automaticamente. A logo VLA, pintada em black piano. Essa lanterna 3D também é muito legal. Ela percorre aí toda a traseira do carro. Nessa logo aqui, ó. Range Rover também. Em all black. Bem interessante. Aqui tá a parte de consumo, ó. Ela faz 7,36 na cidade e 9,63 na estrada. Gasolina aliada ao câmbio de 8 marchas. Tá? Deixa eu ligar aqui pra vocês a parte de iluminação dela. Não, acho que não vai acender, galera. É. Ela não vai acender, mas vou ligar pra vocês a parte do alerta. Pra vocês poderem ver. Deixa eu ver aqui. Se fechando a porta e abrindo. Se ela não vai acender. Ela não vai acender, realmente. Mas olha o farol alto dela ali, ó. Ali, ó. Refletindo na defenda, ó. Aqui no vídeo também, ó. Mas vou ligar aqui a parte do alerta. Pra vocês poderem ver como que funciona a parte de iluminação dela, ó. Ela é dinâmica, tá vendo? Ela começa aqui, ó. E vai correndo. Toda a lateral do carro, tá? Belíssimo demais, né? Seta no retrovisor. Pra vocês poderem reparar. E aqui que tá o alerta de ponto cego dela, ó. Esse quadradinho aqui. Essa manchinha aqui, ó. Isso aqui, ó. Aqui que tá o alerta de ponto cego. Olha a seta também do farol. Que bonito, cara. Ela sai daqui, ó. E percorre toda a lateral. Muito bacana, cara. Demais, demais. Realmente, sem palavras desse carro aí. Belíssimo. E um visual atemporal. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse carro está à pronta entrega. Se eu não me engano, só tem dois desse aqui na loja à pronta entrega. Então, você que tá interessado nesse carro aqui. Procura o pessoal aqui da Land Rio. Essa loja fica aqui na Barra da Tijuca, na Vida das Américas. Procura o consultor Brenner, tá? Ou então procura ali o gerente, o Denis. Fala que vem através do canal Galá de RJ. Tenta negociar ali uma condição especial. Conversa, pá. Ainda mais se você tiver o dinheiro pra pagar à vista, né? Com certeza tem negociação. Esse carro tá à pronta entrega, tá? Hoje em dia é a realidade. Carro à pronta entrega, tá bom? Inclusive, tem uma inscrita do canal aí que tá... Não sei se ela vai ver esse vídeo. Ela tá interessada nesse carro. Ela é de Minas. Vou até avisar ela. E é isso aí. O carro tá disponível. São poucas unidades. Parece que tá começando a dar sinais de que o mercado vai reagir, né, galera? Que até pouco tempo tava bem complicado. Mas é isso aí, galera. Espero que tu gostou do vídeo. Já deixa o like, se inscreva no canal. Rumo aos 50 mil inscritos. Instagram no canal na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo nós temos toda a parte de ficha técnica, preço do carro. Tá parte do 0 a 100, código do câmbio. Tudo, 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 tudo. Mas é isso aí. Agradecer a vocês. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.